Bom dia meus amigos, hoje convido vocês a conhecerem esse toalete, este banheiro do século XIX Olha o vaso sanitário, como ele era, ele tinha uma tampa emadeirada, aqui é o puxador da descarga Quem nunca foi numa casa, a casa das mais antigas, elas ainda tem aquela caixinha de água De vez em quando enroscava tudo né, olha só gente, que interessante, está preservado Olha o bidê, quem nunca viu um bidê, aqui temos a pia, olha o formato dessa pia Lembrando a todos que esse é um banheiro, um toalete de uma família da classe A É uma família da elite, aqui estamos vendo acima da pia a minâncora, o talco, a esponjinha de fazer a barba Olha só gente, então vamos juntos a esse passeio conhecer essa banheira do ano de 1920 Um baú ao lado, olha o banheiro então, é da casa dos Lacerda, família tradicional da cidade da Lapa no Paraná Uma forte influência teve essa família no século XIX Aqui nós temos a perfumaria com vários artigos Apreciem, olha este produto aqui, é a vacinilha, para quem sabe, para quem é usado, deixe nos comentários Eu sinceramente não sei, mas sempre nessas casas tinham Observem muito bem os detalhes deste banheiro, da banheira, da pia, do bidê, do vaso sanitário Tinha até uma banheirinha para dar banho nas crianças Era um banheiro de um tamanho muito bom Normalmente os banheiros no século XIX nem todas as casas tinham Algumas casas adaptaram esse banheiro Observem o chão dele, olha que maravilha de piso Esse piso provavelmente veio do exterior Ou seja, naquela época era se feito tudo para durar pela eternidade O vídeo de hoje foi esse gente Meu muito obrigado, forte abraço do amigo Luciano Porto